Você conseguiria adivinhar um livro que você já leu só pela primeira linha? Hoje aqui no canal nós vamos desafiar uma outra. O desafio da primeira linha é o jogo que a gente vai jogar aqui no Livro Grê hoje. Eu vi esse jogo, esse desafio, no canal da Ariel Bisset, uma americana muito legal que faz uns vídeos super divertidos. O jogo tem as seguintes regras. A gente tirou cada uma três livros da estante da outra, a gente vai ler a primeira linha, a outra vai estar de olhos fechados e aí tem uma chance só para adivinhar. Será que a gente vai conseguir? Que medo! Bom, eu vou começar então. Tá bom. Você começa a lenda e fecha o olho então. Isso. A gente pode fazer intercaladinho. Intercalado. Já estou de olho fechado. Isso, não é para abrir. Não vou. O jogo vai ficar de olho. O jogo vai ficar de olho. Meu Deus. Perigoso isso. Ai, eu acho tão fácil. Tô com medo. Fica aí, hein? Tá. Tô com medo de fazer barulho. Ela percebeu pelo barulho do livro. Você acha que dá? Tá. Presta atenção, hein, Li? Eu vou falar só a primeira, só a primeira mesmo. Tá. Um suicídio muda tudo o que seu autor disse, cantou ou escreveu. Posso abrir o olho? Não! Ah, não, eu tenho que... Adivinhar de olho fechado. Não pode esconder o livro aí. Espera aí, eu tô escondendo. Espera aí, pera aí. Lê de novo, lê de novo. Ai, eu não sei se isso vale, viu, Lívia? Mas vamos lá. Um suicídio muda tudo o que seu autor disse, cantou ou escreveu. Ai, pera aí, gente. Já sei! O quê? Fala. Ah, você envenenada? É! Ai, que legal! A Lívia que nos uniu. Ai, que legal! Adorei! Que bom, você acertou. Eu achei que tava fácil esse. É, é... Ah, não tanto. Não tanto, é. Mas é, mas foi uma boa escolha. A primeira linha é 12, né? A primeira linha é pouco. É dose. Você tem que pensar muito rápido em muito pouco tempo. Eu trouxe na minha cabeça todos os livros que eu li que tem a ver com suicídio, que acontecem suicídio. E tem que pensar muito rápido. Ai, gente, eu vou... Sou eu? Que legal! Adorei o livro dele. Muito bom. Agora é sua vez. É, é. Tá preparada? Não, tô me preparando. Pera aí. Então tá... Serenidade. Preparada? Uhum. Para o coração, a vida é simples. Ele bate enquanto puder. Que? Pode abrir o olho se você quiser. Não, eu quero que você venha de novo. Você pediu. Tá bom. Isso não é injusto. Ai, gente. Que isso? É uma linha muito pouco. Tá. Para o coração, a vida é simples. Ele bate enquanto puder. Que diabos é isso? Ah, meu Deus. Sim. Pode abrir o olho se você quiser. Eu escondi. Coração. Posso dar dicas? Pode ajudar? Não é. Eu sou um pouco suspeita. No caso, eu tô agora. Não é, não sei. Coração. Ó, coração que bate. Bate. E que para. Morte. Ah, não. Sério? Não, juro. É o do Carole. É. Que idiota. Que idiota. Por que idiota se você começa assim? Não começa de um jeito tão duro. Eu achei que ia ser uma primeira frase muito mais decrépita. Não, começa assim. É? Olha que louco. Às vezes a memória que a gente tem de um livro, né? É diferente. Eu achei que era um negócio. Eu achei tão sensível. Eu achei que era um livro meio poético. Sabe? A primeira vez que eu ouvi. Eu falei, nossa. Eu pensei, ah, será que é o verbos auxiliares? Eu não sei por que eu pensei no verbos auxiliares. Isso me confundiu. Por causa do coração. Porque o título é verbos auxiliares do coração. Não, mas você acertou. Você acertou. Eu venci. Eu venci. Tá. Acho que a gente tá muito eufórica. Esse livro que a D acabou de acertar. É um dos meus preferidos. A Morte do Pai, do Caolho, que a gente já falou no canal várias vezes. E o que eu acertei no primeiro, a gente esqueceu de falar, é A Maçã Envenenada, do Michel Laube. É um livro que eu adoro. A D também adora. Tem resenha lá no Instagram, mas não tem vídeo aqui no YouTube. E de repente a gente podia fazer um vídeo, né? É, eu acho. A gente queria fazer um vídeo de papo, né? Vamos fazer um vídeo de papo nesse livro. A gente adora esse livro. Bom, tá bom. Ai, que nervoso. Estou pronta para o segundo. Fecha aí. Tá. Caramba. Tá roubando. Eu tô roubando? Por que eu tô roubando? Fica quieto. Tô quieto. Concentra, que esse aqui vai ser muito difícil. Ai, meu Deus. Tá. Parece. Facinho. Na terceira volta ao redor da Terra, o jovem cosmonauta Valentim Vassilievich Bondarenko perdeu-se intensamente. Pessoas que passam pelos sonhos do cadão. Muito fada, né? Eu li, tipo, mais fada. Você também, né? Ai, meu Deus, que medo. Eu adoro esse livro. E esse livro, ele tem um início muito marcante, porque o começo dele é meio que uma apiração e tal, é esse sonho e muda completamente no segundo capítulo. Então, pra mim, esse livro tem um início muito marcante, assim, ficou marcado como um romance que tem uma identidade forte no início. Porque o primeiro capítulo é uma coisa e depois muda completamente. Que louco, que louco, que louco. Eu comprei, eu vou ler. Lê, lê, lê. Ai, que legal. Tá pronta para o segundo? Sim, sim. Meu avô não gostava de falar do passado. Ai, gente. Pode abrir o olho se você quiser. Ai, eu não tenho certeza. Eu tenho quase certeza, mas eu não tenho certeza. Vai ser um chute bem chute esse. Tá. Tá. Ai, que pena que eu só tenho um. Que saco. Ai. Ah. O Diário da Queda. Sim. Jura? Sim. Não acredito. Sim. Não acredito. Jura que é esse. Sim, sim. Ai, que bom. Que legal. Eu venci. É o Diário da Queda, um livro do Michel Laube, o mesmo autor do livro. Eu não sou envenenada. Sim, é o livro um. É o primeiro que ele escreveu dessa trilogia que a gente não sabe o fim, né? A gente não sabe o fim. E esse eu não li. A Dê leu, eu não li. Eu lembrava que ela tinha gostado muito. Muito. Amei esse livro. Também no meio do jogo, hein? Ou será que a gente está facilitando muito uma para a outra? Ah, não sei. A gente está pegando livros especiais desse tempo em cima da outra. É verdade. A gente está pegando livros especiais. Não estou pegando alguém em virinho. Não, 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 não. Não, não. Acho que não. Acho que... Foi difícil. Foi difícil. Aí, Lívia, agora é meu terceiro livro. Chega de enrolação. Chega de enrolação, tá? Agora é... Nossa, vamos ver, hein, Lívia. Ai, cadê esse começo? Aqui, tá aqui. Se prepara, que isso é mais difícil. Tá. Nem tá. Em fins de novembro, clima morno, por volta de 9 horas da manhã, o trem da estrada de ferro, Petersburgo-Varsóvia, se aproximava de Petersburgo a todo vapor. O idiota. É. É. Ai, acredito. A gente vai falar qualquer outro. Muito bom. Não, eu falei, provavelmente é russo. Provavelmente não, é russo. É russo. É Dostoyevsky. E aí eu lembrei que o idiota começa no trem. Ah, Lívia. Muito bom. Nossa, eu tô achando que a minha memória é melhor do que eu achei que era. É bom, né? A gente vai fazer isso mais vezes. É boa. Posso ir, então? Fechou. Tá, eu acho que esse é mais difícil, Dê. Ai, meu Deus. Tá. Mas você tem altas chances. Tá. Gente. Ai. Esse aqui eu acho que eu vou ter que ler mais do que a primeira frase. Ai, meu Deus. Tá. Vou dar uma roubadinha. Eu sempre dou uma roubadinha, gente. É muito difícil, gente. Que medo. Somos bons homens. Não digo que sejamos assim uns tolos. Sem a robustez necessária. Uma certa resistência para as dificuldades. Nada disso. Somos genuinamente bons homens. E ainda conservamos uma ingênua vontade de, como tal, sermos vistos. Honestos e trabalhadores. Gente. Eu posso ler de não, se você quiser. Uhum. Eu quero. É difícil mesmo. Gente, você falou. Somos bons homens. Não digo que sejamos assim uns tolos. Sem a robustez necessária. Uma certa resistência para as dificuldades. Nada disso. Somos genuinamente bons homens. E ainda conservamos uma ingênua vontade de, como tal, sermos vistos. Honestos e trabalhadores. Caracos. Ai, será que eu peguei muito pesado nesse? Ai. Não sei. Acho que sim. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Vou abrir o olho, tá? Tá. Pode abrir. Ai, é melhor ter o olho fechado. Tá mais fácil. Bons homens, honestos. Parece que tá falando de várias pessoas, de um grupo. Parece um clássico. Poderia ser um clássico. Posso fazer jogo do quente ou frio? Pode. Frio. Frio não é um clássico? Contemporâneo. Ai, meu Deus. Eu quero muito que ela ferte. Ai, eu... Eu posso dar uma dica muito matadora. Ou não? Não. Eu tô... Eu tenho uma... Pode ter três chances. Ai, meu Deus. Não sei. Pode ter duas, vai. Duas. Duas. Porque, de fato, vai ser difícil. Eu acho que você foi mais fácil pra mim do que tá sendo pra você, talvez. Tá. Esse último. É. Eu acho, é. Eu tenho certeza absoluta que é um livro que você leu e gostou muito. Tá. Isso eu garanto. Tá. Não é um clássico. Não. É um autor contemporâneo. Contemporâneo. Ele é americano. Não. Que bom que eu perguntei. Do que eu ia falar. Uma dica honesta. Não é americano. Porra. É, modica. Agora o que eu faço? Homens honestos. Bons e honestos. Ele é latino-americano? Não é latino-americano. É brasileiro? Não. Que ele é europeu. Aham. Ai, meu Deus. Ela tá sofrindo muito. Ai, tô arrependida de ter colocado esse. Homens honestos. Homens honestos. Não, não fica focando em homens honestos. Não fica fo... Homens bons e honestos. Não fica focando em homens honestos. Foca em... Foca em homens. Coisa masculina. Tá. Masculina. Tá. E... Trabalhadores. A coisa mais... Braçal. Braçal. Mais... Trabalhadores, braçais. Não, sabe? Não é... Sei. Aristocracia. Não, não é. Também não é. É um universo cu. É um universo mais... Não é um universo cu. É um universo mais... Não é um universo cu. Mas tá. Mais rústico. Poderíamos usar essa palavra. Sei. Não sei. Nunca vou comer. Uma palavra. Tá. Portugal. Ah! Ah! Ah, é o filho de mil homens? Ai, quase dei! É uma máquina de fazer espanhol. Mas a gente... Não começa assim. Começa! Sim! Não, não começa. Não tem nada a ver com o seu universo robusto aí, não. A máquina de fazer espanhol. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual é a outra frase. Segunda. Meu, não tem nada a ver esse começo. Ai, foi muito difícil esse? Foi. Foi muito? Mas era pra eu ter acertado. Porque eu gostei muito desse livro. Você gostou, né? Ou eu viajei, eu confundi. Não, mas é que eu tinha a ideia de que a primeira coisa que acontecia era o cara com a mulher. E era um negócio entre os dois. Mas não essa reflexão, assim, sobre os homens honestos e trabalhadores. Ai, meu Deus, foi divertido. Ai, meu Deus. A gente pode mostrar as capas agora. Ai, vamos. Esse é o Filho de Miuó, é, a Máquina de Fazer Espanhol, do Walter Ugumain. Tem resenha lá no Instagram. E aqui, ó, A Maçã Envenenada e o Diário da Queda. Diário dos Dois, do Michel Laube, que a gente gosta muito. Exato. Tem resenha também no Instagram dos dois. Imperdível, minha gente. Muito bom. Imperdível esse autor. Imperdível, é imperdível. O Cadão Volpato. Ai, um livro que eu amo, tipo paixão. São pessoas que passam pelas coisas que eu vou ler. 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 O Idiota. Calhamaço dali. Calhamaço. E a Morte do Pai, um calhamaço também. Mais calhamaçinhos. Ah, que fofo. Que fofo. É isso, gente. Esse foi o desafio da primeira linha. Espero que vocês tenham gostado. A gente se divertiu muito fazendo. Muito. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal. E não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais. Instagram, Snapchat, Facebook. A gente tá por toda parte. Comenta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho